Atendendo a pedidos! Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal e hoje vamos de cerveja Bex, da cervejaria Bex. É, fundada em 1873 por Luden Rottenberg e mais dois cervejeiros, o Henrique Bex e o Thomas May. E três anos depois, ela foi eleita a melhor cerveja da Europa, sabia? No Mundial da Filadélfia. É uma cerveja Puru Malte, tá? Ela é a mais exportada da Alemanha e vendida em mais de 120 países pelo mundo. Então pessoal, essa daqui é uma cerveja, como o Augusto falou, Puru Malte, mas o que a gente pode falar mais sobre ela, Thalita? Tem mais curiosidade! A cervejaria é da cidade de Bremen, da Alemanha. E ela foi fundida com a Interbril e a Ambev para criar a Embev. Ela é a quinta mais consumida na Alemanha e também é patrocinadora desde 1983 do Weber Bremen. Ah, a cidade de Bremen, lógico! É, e ela tem um músico nisso interessante. Ela tem a chave, a Key of Bremen, né? A chave da cidade de Bremen no seu rótulo. É, que ótimo! Que é o Val, né? Aqui em cima e aqui embaixo, né? É. E ela tem a garrafa verde, que para a época eles confeccionaram para não ter incidência de luz na cerveja, para não alterar o sabor dela, né? Ah, legal! Então, sabendo disso, né? Vamos... O que interessa é uma cerveja Premium Lager, de baixa fermentação, 5% de teor alcoólico, de ABV. Ela possui água, malte de cevada e lúpulo. E vamos beber na garrafa mesmo, porque a gente bebe na garrafa, vendo jogo de futebol, na praia, na balada. Então, vamos provar essa maravilha aqui. Abrir a cerveja. Cerveja no bico hoje! É! Lombe daqui no bico! Saúde! 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 Quem quer começar a falar aí? Pode ser você, Thalita? Pode ser eu. Conheço esse sabor. Um sabor conhecido. É uma Premium Lager. É uma Lager bem... bem tradicional, gente. É. Cerveja tem um amargor bem conhecido, bem presente. Bastante presente, super refrescante. Eu... Olha, confesso que já estive com essa cerveja em contato algumas vezes e esperei para provar aqui na gravação. Resisti e fiz bem. Meu primeiro contato com ela foi excelente. Gostei muito da cerveja. Eu gosto do amargor, então vou dar uma nota 9. Então, vou fazer minha avaliação rapidinho aqui também. Cerveja é excelente para beber no dia-a-dia. Comprei ela por R$2,99 na promoção do supermercado. Eu não vou falar o nome, porque eu não quero dar beijão para ele. Ah, patrocinante. Cara, é uma concorrente direta, a Heineken. A cerveja lembra o rótulo, né? Porque é verde. O sabor... Eu achei essa mais amarga do que a Heineken, por incrível que pareça. Eu gosto bem da Heineken. Olha, pessoal, vocês que me criticam, todo momento. É, ó. Escreve lá no comentário. Aquele vídeo... Não gosta da Heineken. Aquele vídeo. Foi um dos primeiros vídeos. É só você ver lá. Não sei, acho que foi o vídeo número 10. Vai fazer três anos. Vai fazer três anos. Três anos lá do Breja Maníquist. Ah, dez ainda vai chegar. É, vai chegar. Se Deus quiser. Então, tem três anos do Breja Maníquist. Aquele vídeo foi o décimo vídeo, se eu não me engano. E a gente está quase chegando a 150. Então, calma lá. A gente muda os paladares e gostos também. Então, na verdade, esse vídeo é antigo. E eu gosto de beber Heineken. Hoje em dia é uma das minhas preferidas. Essas das mainstreams aí, que tem grande escala. Cara, essa daqui também vai ficar como minha favorita. Também entrou no meu... Quem tiver mais em conta, eu vou levar. Então, parabéns aí, nota 10. Gostei. Então, eu, particularmente, achei que ela tem um amargo mais leve que o da Heineken. Mas um sabor mais intenso. Eu já achei diferente, mas acho que é de gosto. Agora, com relação ao aroma dela, eu me vejo na cabeça na hora. Algumas pessoas conhecem, outras não. Mas é uma planta que, vulgarmente chamada de xixi de macaco, que as crianças brincavam, tacavam no outro. Tinha um cheiro meio fedido. Quando eu morava em Brasília, quando eu era bem pequenininho, tinha isso. Você quebrava a pontinha e espremia assim. Não lembra o cheiro, cara? Não lembra? Era a berguinha de xixi de macaco, assim. Gente, que irmã de que vocês estão fazendo. A gente tinha infância, né? Então, uma cerveja muito gostosa e refrescante também, pra estar na praia, naquele calorinho... Calorinho? Calorinho. É uma cerveja pro dia a dia, uma cerveja pra beber em qualquer lugar, na praia, no futebol, no churrasco com os amigos. E como os amigos falaram, concorrente direto da Heine, que pra mim, nota 9,5. Isso aí. Então, pessoal, não se esqueça de inscrever no nosso canal aqui, no nosso Instagram e aqui no YouTube, né? Ativa o sininho pra você receber as notificações quando lançar novos vídeos. Você já sabe que todo novo vídeo sai toda terça-feira, às 11 horas da manhã. E se for dirigir... Não perdoa. E se for beber... Tchau, gente! Tchau, gente!